Pessoal, vamos falar sobre a carta que 63 deputados democratas mandaram para o Biden pedindo que ele cancele o acordo dos Estados Unidos, a OTAN, com o Brasil. Vamos entender esse assunto. Olha, sinceramente, para o Brasil faz muito pouca diferença isso daí. Tem uma outra notícia que eu vou falar aqui também sobre a questão de debater lei de exportações, que eu acho que é mais séria ainda. Mas vamos entender essas medidas que são todas tomadas pelo Partido Democrata contra o Brasil lá nos Estados Unidos. Vamos entender isso. Essas notícias foram sugeridas por funcionário concursado Arum, Evangelho Libertário Segundo São Peter, Que Suco Sabor Lágrimas Socialistas, Grande Mãe Raxia e Português Libertário. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é esse negócio da OTAN? A OTAN, vocês sabem, é a organização do Tratado do Atlântico Norte. É um acordo de cooperação entre os países ditos capitalistas depois da Segunda Grande Guerra. Era basicamente um acordo de defesa mútua entre os Estados Unidos e a Europa. Então indicava que qualquer país dentro da NATO, dentro da OTAN, que fosse atacado, outros países da OTAN se prestariam a defender aquele país, a entrar em guerra contra quem quer que seja para defender aquele país. Então é um acordo que é muito positivo do ponto de vista militar, evidentemente, porque você passa a ter como aliados militares grandes potências, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas é aquele negócio. A verdade é que, do ponto de vista militar, hoje em dia as guerras são muito mais econômicas do que militares. Ninguém leva mais muito a sério a possibilidade de uma grande guerra aberta, militar, com tanque, caça, esse tipo de coisa. A visão que eu tenho, principalmente, e eu acredito que muita gente também, é que a tendência daqui pra frente são guerras cada vez mais econômicas, mais focadas na informação, na economia, muito mais do que guerras efetivamente com o uso de armas e coisa e tal. Enfim, o fato é, na época do Trump, quando o Bolsonaro entrou em 2019, eles eram bons aliados, e o Trump chegou a colocar o Brasil como, tem um cargo aqui, parceiro estratégico, aliado militar estratégico fora da OTAN. O que é isso? É tipo um passo intermediário para ele poder, finalmente, fazer, se tornar parceiro da aliança. Ou seja, o Brasil seria admitido dentro da OTAN. Foi um primeiro passo dado pelo Trump. já significava alguns apoios ao Brasil, ou seja, já significava algumas coisas em termos militares de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, o que já é um avanço, a gente está vendo aí, militares americanos vindo aqui fazer exercício no Brasil, coisa e tal. Tudo é muito em função dessa aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, que foi feita pelo Bolsonaro com o Trump. Olha, é o que eu falo, do ponto de vista libertário, isso daí tudo é lixo. Ninguém se importa com esse troço, eu acho que não vai ter guerra no futuro. Esse tipo de coisa, muito pouco provável guerra no estilo tradicional no futuro, principalmente com tanto país por aí com bomba atômica, destruição mútua assegurada é um problema real, então eu não acredito que vá muito por esse caminho. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um upgrade no status do Brasil em termos de cooperação militar. E, veja, embora o Trump fosse aliado do Bolsonaro e coisa e tal, até para o Biden, até para a esquerda americana, é interessante esse apoio com o Brasil, né? O Brasil, durante a época do PT, do Lula, da Dilma, coisa e tal, se afastou dos Estados Unidos, fechou relações muito mais fortes com outros países altamente questionáveis, como o Irã, China, não sei o que lá, se afastou propositalmente dos Estados Unidos. Então, embora o Biden seja democrata, não seja republicano, não seja tão aliado do Bolsonaro, ele ainda vê como uma coisa interessante, certamente, essa aproximação com o Brasil. É interessante para ele esse tipo de coisa. Eu acho pouco provável que ele caminhe com isso a ponto de tornar o Brasil aliado da OTAN, da Organização do Atlântico Norte. Mas, de qualquer forma, eu acho pouco provável ele recuar disso, ele estaria comprando problemas, ter essa aproximação com o Brasil é uma coisa positiva, é evidente que esses deputados democratas americanos estão querendo fazer uma ajudazinha aos esquerdistas brasileiros. Por quê? O que eles estão vendo aqui? Bolsonaro, bem ou mal, avançou nesse sentido, com os deputados democratas, acusando Bolsonaro aqui de ser contra políticas que colocaram em perigo grupos minoritários vulneráveis. Qual política? Qual política que fez isso? Geraram altas taxas de desemprego, onde danificar o meio ambiente, de novo, só narrativa. Repara, eles repetem a narrativa da mídia tradicional socialista aqui do Brasil lá. Deve ser o que eles veem lá, né? Os democratas de lá só veem televisão mídia tradicional e devem só ver a mídia tradicional do Brasil também. Então, é aquele negócio. De qualquer forma, está muito claro aí que é uma parceria, o pessoal lá querendo ajudar os esquerdistas aqui no Brasil, né? Mas, como eu disse, eu acho muito pouco provável que Biden tome uma ação nesse sentido, porque, do ponto de vista militar e até do ponto de vista econômico, é muito interessante para os Estados Unidos essa parceria com o Brasil, essa reaproximação com o Brasil. Embora eu não sei se eles gostam de Bolsonaro, provavelmente não gostam de Bolsonaro, preferiam alguém de uma esquerda, mais centro-esquerda do que o Lula, um Dória da vida, alguma coisa assim, mas é aquele negócio, né? Essas coisas não dá pra escolher. é melhor o Bolsonaro do que Lula e Dilma. Por quê? Porque Lula e Dilma ativamente fugiam dos Estados Unidos, queriam se afastar dos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa que, pra eles, é certamente positiva, né? Agora, se, por um lado, eu acho que esse negócio militar não tem muito futuro, isso não faz diferença, pra mim, se cancelar esse troço, não cancelar, não faz diferença nenhuma, esse outro aspecto aqui é um aspecto que eu acho que está mais alinhado ao futuro da guerra no mundo, que é justamente a questão da economia, de ataques econômicos, de boicotes, de censura, de retração, de proibição de comércio, tudo isso é um absurdo completo. Quem negocia deveria ser as pessoas. Compra quem quer, vende quem quer, negócios voluntários, isso deveria ser o comércio, né? Mas, enquanto existem máfias estatais por aí, você tem esse tipo de problema. Então, por exemplo, o Congresso americano também está debatendo uma lei que pode prejudicar as exportações do Brasil para os Estados Unidos por questão do desmatamento. É uma coisa que pode acontecer, isso daí, infelizmente, como eu falo, embora tenha muita gente, a população em geral, esteja cada vez mais bem informada devido à informação descentralizada e distribuída, no final das contas, a vida do deputado não é tratar com verdade, com opinião, com esse tipo de coisa. É tudo discurso político, é tudo estratégia política. Então, pode ser, sim, que isso passe por lá, porque, para o congressista americano, tem um monte de vantagem nisso. Ele está dando uma ajuda para o pessoal que produz essas coisas lá nos Estados Unidos, porque, bem ou não, isso não deixa de ser protecionismo, né? Proíbe carne do Brasil, por exemplo, ajuda o produtor de carne americano. Evidentemente que sim. Então, acaba sendo uma coisa que isso aqui pode passar realmente, isso aqui certamente seria prejudicial ao Brasil. A única coisa que eu vejo aqui é, do jeito que está a economia agora, com inflação, com um monte de problema, com disrupção de cadeia de suprimento, esse pessoal vai ser muito corajoso de se aprovar esse tipo de coisa, porque eles vão estar, na verdade, piorando uma situação que já está complicada por lá. Não sei, né? Político é político, meu amigo. Se for interesse para ele ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que se foda o país. Vamos ver o que vai dar nisso daqui. Isso daqui eu tenho medo. Isso daqui, não. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.